Você está com o segundo bloco do programa Eureka de hoje, marketing, marketing digital. A presença especialíssima do professor Aquiles e do professor Laércio de Mello, que ombreiam conosco no programa de hoje, exatamente para discorrermos sobre o marketing. Eu quero abrir o segundo bloco para o professor Aquiles para lhe perguntar um pouco mais sobre essa obra. Façamos aqui o serviço, ou seja, por favor, onde é que eu posso encontrar essa belezinha? Então, esse livro Marketing Digital, uma análise do mercado 3.0, foi escrito justamente com o professor Ney Queiroz. Foi uma pesquisa mostrando os principais cases da Green Digital, que é uma agência, a maior agência de marketing digital de Curitiba. E também colocando a questão da contextualização e das teorias. Fala muito sobre a utilização das redes sociais, fala muito sobre uma coisa chamada personal branding, que é a evolução... Traduz para o nosso telespectador. Personal branding, é a evolução do marketing pessoal. Certo. Então, hoje o professor Marlos, o professor Laércio, o professor Aquiles estão nas redes sociais, estão nas mídias. Nós tiramos foto, postamos no Instagram. Acabamos de fazer isso. Acabamos de fazer isso, né? Uma cama... Ah, me marca, me manda, né? Um termo novo, me liga antes, agora me marca, né? É mais ou menos isso. Uma forma de relacionamento. É, me marca, olha para esse gado, né? Exatamente. Não, e o tema... Não, nós fizemos isso há poucos minutos, há poucos minutos, até vou dizer. Já que a gente não é falando digital, não tem dois minutos aqui que a gente fez isso. Quinze pessoas, não tem dois minutos. Já mostra para o nosso querido aqui. Mostra, Marlos, mostra, por favor. Conseguimos mostrar aqui? Mostra, consegue. Amplia, amplia, amplia. Vamos ver se vai dar para o chão. Olha, já apareceu ali, mas já tem um punhado de curtidas, né? É, começou agora. É, acabamos de postar. É muito rápido, é instantâneo, o erro é instantâneo, o acerto é instantâneo. Então, o livro fala muito sobre isso. E as pessoas esquecem do erro muito rápido também, né? Exatamente. Tudo é muito... Tem uma música que você fala em sala de aula do Titãs, a melhor banda de rock dos últimos tempos da última semana. Da última semana. Entendeu? Porque tudo é passageiro, tudo é efêmero. É tudo. Professor Aquiles, mas como é que eu defino marketing digital? Tem que ter um conceito, entre aspas, que vai durar uma semana aí e alguém já vai retransformar o marketing. Cria um novo conceito. Na verdade, marketing significa, então, marketing, mercado em ação. Marketing, né? Mercado em ação no mundo digital. Então, com a mudança do comportamento do consumidor, ou seja, nossos filhos não sabem falar no telefone, são muito melhores que a gente no WhatsApp. Você vê que a pessoa, quando... Eles falam assim, pai, você vê que é velho quando digita assim no telefone, porque tem que ser assim. Eu não consigo, aqui não tem a mínima chance. Aí a diferença da geração X, Y, Z, os milênios, os baby boomers, que dentro do marketing tem ali toda uma segmentação. Então, nossos pais pensavam de uma forma, nós pensamos de outra, pelo modelo mental, pela estrutura de comportamento do mercado. Então, assim, o marketing digital é um mercado voltado para esse novo tipo de consumidor. Esse consumidor que não é como a nossa geração, que é mais TV, que começa a falar aqui, balão mágico, fofão, chucha. Aqui na própria TV Cultura, os históricos programas do Castelo Rádio e Bum, 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 X, tudo. Históricos e maravilhosos, infelizmente fora do ar. Hoje, a minha filha é de 5 anos, ela assiste muito, Gloob, Disney Junior, canais de criança, mas ela é 90% isso aqui. Ela fala, pai, coloca no YouTube que eu quero ver Ladybug de boneco. Como Ladybug de boneco? Ladybug é uma personagem que ela gosta. Miraculous, você é a música inteirinha, né? E ela assiste muito pelo celular, pelo iPad. Eu até comentava esses dias com a minha esposa o seguinte, eu fui dar aula de pós-graduação no interior, estava no hotel, aqueles momentos de solidão no hotel, comecei, né, a zapear. Daqui a pouco eu coloquei no Gloob, que é um canal de criança, que eu estou acostumado em casa, só assistir, porque ela tem 5 anos, só assisto com ela ou com o iPad. Comecei a mexer no celular e assisti o Gloob, que estava passando o desenho lá, DPA, Detetives do Prédio Azul, é um desenho, um filme de criança. Então, assim, isso mostra a mudança desse comportamento consumidor. Então, o marketing digital é um mercado adaptado para a área digital. Que, como nós falamos, tem as redes sociais, as pessoas perguntam, né? Por que essa dependência nossa também, nós falamos bastante, então, no programa de hoje, bastante não, nós só tocamos o assunto, porque sempre é relevante. Mas vemos hoje uma dependência de muitas pessoas em redes sociais. Ela tem que publicizar absolutamente tudo o que faz. Então, chegou em determinado local, por exemplo, faz o check-in. Tem que fazer o check-in. É a primeira coisa. Tinta para compartilhar com os outros. E aí, compartilha as coisas mínimas, as coisas máximas, né? Uma refeição com a família, o passeio e tudo. Até que ponto isso é uma abertura absoluta da vida do indivíduo, que ficava reservada a menos pessoas, agora um grande contingente? Como o Laércio disse, sim, ele acaba de fazer essa postagem e já temos aí 12, 13, 15, daqui a pouco 20, 25 pessoas, enfim, olhando. Até que ponto isso é útil na sua visão e, algumas vezes, torna-se um elemento de corrupção do próprio indivíduo, porque ele abre toda a sua vida para os outros. Assim, o que você percebe na pesquisa para o livro, também agora na pesquisa para o doutorado, também, eu observo muito a questão das pessoas estarem se habituando, né? Nós, na verdade, nós não evoluímos da mesma forma que a tecnologia evoluiu. Então, a tecnologia foi e nós ficamos aqui. Então, nós estamos nos adaptando ao uso da tecnologia. Se o professor pegar, assim, o excesso de visibilidade que dá, as pessoas saem para... Por exemplo, você só vê as pessoas fazendo check-in no aeroporto, mas estão na rodoviária e não fazem check-in. Não, 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 não estou no ônibus, não. Então, se sentindo feliz, a pessoa tem que, a pessoa, o comportamento que a senhora, a psicologia mostra, e daí complementa o que a professora Carolina mencionou. Citou no outro programa, exatamente. A pessoa tem essa necessidade de mostrar que está feliz, mas nem sempre é a realidade, cada um no seu quadrado, né? Então, tem essa necessidade. Se há algum valor na música, não, claro, tem todo o seu valor. Foi uma cutucadinha. Mas é o que acontece, você percebe, as pessoas acabam perdendo um pouquinho a mão. Aí entra a questão da segurança, eu falo muito questão de segurança, por exemplo, assim, postagem de fotos de criança, exagerar com check-in. Tem um lado bom e um lado ruim. Por exemplo, se você exagera com check-in, você está dando o teu mapa durante o dia. Então, em relação ao sequestro, então, para um imaginário, isso aí é uma coisa. Não, 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 e revelando também uma condição financeira. Exatamente. Que muitas vezes pode existir, outras vezes não, outras vezes não é bem assim. E você acaba colocando numa estratosfera o seu patamar financeiro, isso pode gerar várias situações dele. É, tem a questão de segurança, tem a questão das pessoas perderem um pouquinho da noção. Você tem alguns grupos, algumas, né? Que as pessoas postam lá que fizeram cirurgia plástica. Legal, quer mostrar para aquele grupo. Só que a pessoa põe foto praticamente nua. Daí, assim, cada um faz o que quer, a sua imagem. Há uma liberdade. Há uma liberdade que veio muito rápido, muito rápido. Dez anos para cá, isso mudou muito rápido. Então, até que ponto você vai pôr uma foto nua, seminua ou completamente nua, com a tarjinha e tal. Antes, depois da cirurgia, se eu engordei, se eu emagreci, a dieta formulosa da semana. As pessoas acabam se expondo muito. Como eu já disse, esse é o lado muito bom e o lado ruim. A questão do check-in é ruim porque você acaba expondo muito. É bom para o estabelecimento porque marketing digital divulga o meu ponto. Mas eu não vejo, boa observação, mas eu não vejo os estabelecimentos incentivando isso, né? Mas é curioso. É, na verdade... Então, não diretamente. Agora não, há um tempo já, até os polos de educação à distância estão adotando muito isso. A primeira coisa, né, professor? A gente chega lá no estabelecimento, no café, como que é o Wi-Fi? Qual que é o Wi-Fi? O que eles têm agora? Tem um modem, um aparelhinho, um outro modelo que você consegue fazer o check-in. O sinal do Wi-Fi, contanto que você faça o check-in. Ah, sim. Então, já... Eu chego no canal da música... Onde nós estamos, aqui os estúdios da Paraná. Eu quero postar uma foto no Instagram, quero fazer um check-in, quero compartilhar no Face. Os meus estão todos linkados com o Instagram, Twitter e Face. São as três que eu mais utilizo, fora o LinkedIn, que tem uma outra pegada, um outro foco. E a primeira coisa, qual que é a senha do Wi-Fi? Aí você vai colocar a senha, você me passa a senha, ele só libera se você fizer um check-in. Ou seja, divulga para todos os seguidores onde você está. É uma estratégia de marketing digital. Sra. Aquiles, um aluno que hoje vai fazer a escrita no Federal, ENEM, e quer trabalhar com marketing digital. O que ele tem que fazer na faculdade? O que ele fala, né? Ou o que ele deve fazer, exatamente. Porque eu não tenho curso, a minha graduação é em marketing digital. Eu tenho que fazer algum curso para seguir essa linha. Pois é, professor. Então, pensando nisso, as faculdades já estão lançando curso de graduação em marketing digital. Então, coincidentemente, eu falava em off com o professor Marlos, o Grupo Ninta está lançando agora o curso de marketing digital EAD, primeiramente, e depois na modalidade semipresencial. Já temos lá o curso de marketing tradicional. Ele vai manter o curso de marketing tradicional e, paralelo, nós vamos lançar o curso de marketing digital. Porque é uma necessidade do mercado. Sem dúvida. Então, hoje você pega... Me formei em administração. Eu fiz uma pós em marketing digital. Hoje tem pós em marketing digital. Eu já fiz alguns cursos específicos de extensão em marketing digital para tal ferramenta, para tal assunto. Mas agora se percebe uma necessidade do mercado desse novo modelo de profissional, que é o graduado em marketing digital. Que saiba atuar. Exatamente. Que saiba pensar estrategicamente, digitalmente. Sim, porque as empresas necessitam, fundamentalmente, de uma divulgação dos seus produtos. Exatamente. E a divulgação não paga em determinado momento. E aí um profissional que possa trabalhar com uma estratégia. Como essa empresa pode investir recursos, mas não tantos recursos assim, para ter uma proliferação do seu marketing. De uma forma rápida e objetiva, para o pessoal entender bem a magia do marketing digital. Não é magia. Mas é, mas é uma... É quase uma magia, você não entende. Sem dúvida, foi bom. Nossa, como é que pode? Que sacado, isso é mágico. Mas não é, é ferramenta. Eu fiz um curso esses tempos na academia digital. Uma ótima consultoria nessa área também. Eles prestam alguns cursos de marketing digital avançados, são sensacionais. E o professor deu um exemplo seguinte. Ele falou, olha, eu estava atendendo um dentista, renomado em Curitiba, e ele montou o seu escritório e ele queria fazer aparelho. Então, ele comprou a palavra aparelho ortodôntico em Curitiba no Google. É uma estratégia de Google AdWords. Você compra a palavrinha lá, ele falou alguma coisa em seis reais o clique. Então, a cada clique que a pessoa, o caso a pessoa quer ver aparelho, coloca no Google. E hoje o cartão de visitas é o Google. Sim, o oráculo. Eu esqueço, o senhor esquece, mas o Google não esquece, está lá. Quem guardou. Está lá. Então, a pessoa procura lá, aparelho ortodôntico Curitiba. Toda vez que ela clicar e cair no site, era seis reais. Daí o custo do clique estava muito alto. Ou seja, a manutenção média de cem reais por mês, então a conta não fechava. Cada dez pessoas que clicam, uma fechava. Então, sessenta reais para conquistar um cliente que vai me render cem por mês, a conta não fechava. Até que eles tiveram a brilhante ideia. Não tem uma outra coisa que você possa oferecer no consultório que tem um clique mais barato? Aí eles procuraram o termo, e foi sensacional, é bichectomia. Que é uma moda agora, uma tendência, principalmente as meninas, é fazer uma pequena incisão aqui para tirar uma gordurinha que tem aqui para ficar... Eu não sabia disso. É, tem bichectomia. Estou bom informado. Então, para mostrar, a primeira coisa, você percebe, as meninas têm muito essa visão. Ah, emagreceu no rosto. Você fala, não, emagreceu no rosto, não sei. Não, não fez. Daí você olha e guarda, está na moda, é uma coisa de modelo e tal. Ele estira uma gordurinha aqui, é coisa rápida e fica um buraquinho assim. É como se a pessoa estivesse emagrecida e fica com um rostinho de modelo. Isso está na moda. Ele verificou que custava centavos esse clique. O que ele fez? Esqueça o aparelho ortodôntico, eu vou fazer bichectomia. Um tratamento do aparelho ortodôntico vai render para ele 800 reais parcelado em 10 vezes. Ali a bichectomia é 1.500, 2.000 reais pagam no cash. Beleza. Começou a atender 10, 15, 20 por dia. Pronto. Depois você faz a conta, o faturamento. É quase que uma magia. Descobrir a palavra mágica é a função do personal de marketing. Exatamente. Você muda todo o contexto de mercado com uma palavrinha, duas palavrinhas. E não tem mais volta, tem mais pessoas ao celular do que vendo televisão. Exatamente. Veja se aumentou, Lair. Veja se aumentou. Vamos ver lá, vamos ver, vamos ver. Nessa conversa de poucos minutos. Já, já, já. Mais que dobrou. Já tem comentários. Olha aí. Já tem comentários. Então, veja só. Professor Aquiles, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela sua visita, por estar conosco. Fica aqui o convite para nós batermos mais um papo ainda sobre isso. Eureka, a sua disposição. Muito obrigado mesmo por estarmos aqui nesse compartilhamento. Professor Laircio de Mello, ao próximo programa, a nossa conversa é sobre geografia. Geografia do Brasil e geografia do Paraná. Não perca ciências humanas desfilando o seu conhecimento aqui. A todos vocês, uma boa caminhada. Continuem conosco. Eureka, 13 anos em favor da educação brasileira, educação paranaense. Muito obrigado a você que compartilha conosco das várias informações. Olha, não perca de vista. Falando em marketing, marketing do programa. Ali para nós, você consulta o e-mail. Entre em contato conosco. ProfessorMarnos, arrobao.com.br ProfessorMarnosEureka, arrobao.gmail.com Entre em contato, faça sua sugestão, sua crítica construtiva. Sempre é bem-vinda a vossa interação para que melhoremos ainda mais esse programa nas suas inserções. E não perca o programa de rádio também, hein? De segunda a sexta, FM 97.1, AM 630, a versão do Eureka nas emissoras de rádio. FM 97.1, AM 630, de segunda a sexta-feira, às 6h58. Bom dia a todos e até o nosso próximo programa. Eureka no ar, com você.